Oi pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês um sabonete super hidratante pra pele que é o sabonete de amêndoas doces, né? Pra isso nós vamos precisar do extrato glicólico de amêndoas doces e do óleo de rícino Isso mesmo, óleo de rícino não é só pro cabelo, ele é excelente pra pele ele ajuda a prevenir o envelhecimento da pele, ele ajuda a regenerar a pele e ele também hidrata, né? É um excelente hidratante E pra decorar um pouquinho o nosso sabonete nós vamos usar a malva desidratada, ó Eu comprei a malva desidratada e triturei ela no liquidificador, ó, um pouquinho Ele fica assim, ela fica bem levezinha, assim Nós vamos usar um pouquinho como mais pra decorar ali o nosso sabonete Porque nós vamos fazer ele branco, sem corante, sem nada Vamos usar a base glicerinada leitosa, né? Ou branca E além da malva também tem uma ação anti-inflamatória, calmante pra pele Então ele fica muito gostoso, eu quero que vocês experimentem Então vamos lá! Antes de ir pro nosso sabonete eu quero dar um recadinho pra você que tem interesse de fabricar a própria base glicerinada Eu tô preparando um curso onde eu vou ensinar três formulações de base glicerinada Aquela de simples preparo, que é a que eu ofereço gratuitamente na aquisição do curso E também a base 100% vegetal E uma terceira formulação que eu desenvolvi que ficou excelente Que é uma base que eu chamei de base comercial Porque ela é muito similar a essas que a gente encontra no mercado Ela é uma base que tem uma firmeza muito boa pra fabricar os sabonetes E um custo de produção baixo, né? O uso óleos mais simples, que tem um resultado muito bom também Então se você tem interesse de fazer esse curso Dá o seu ok aí Entra em contato através do blog, via natureza.com Ou através do Instagram E deixa o seu contato ali comigo Porque eu vou entrar em contato com quem tiver inscrito primeiramente E quero fazer uma oferta bem boa pra quem quiser fazer esse curso de primeira mão Ok? Então primeiro eu vou cortar a base pra gente derreter ela no banho-maria É importante você cortar em pedacinhos pequenininhos pra facilitar o derretimento De forma que a base derreta sem precisar aquecer demais Que assim ela não vai evaporar a essência depois que a gente colocar a essência Ela vai estar numa temperatura certinha Agora eu vou levar tudo isso pra derreter no banho-maria Se você nunca fez sabonetes antes Você vai utilizar como utensílio uma panela esmaltada ou de inox Como essa aqui A colher pode ser uma colher normal porque ela é em inox E o inox é um material inerte Não interfere em nada nas propriedades da base Tirei ali do banho-maria E você pode ver que ficaram uns pedacinhos ainda assim pequenininhos por derreter Essa é a temperatura ideal pra você tirar a base do fogo E deixar ela derreter com o próprio calor dela assim fora do fogo Assim você vai garantir que ela está na temperatura certa Pra gente colocar a essência de forma que ela não evapore Agora eu vou colocar a malva primeiro Ela vai dar um toque especial aqui pro nosso sabonete Vai dar uma aparência dele mais natural Pra não ficar só a base branca Porque nós não vamos utilizar corante Você vê como ela já dá uma aparência bonitinha E ainda assim ela vai liberar um pouco das propriedades da malva dentro da base E isso vai acontecer naturalmente Porque a base que inserina ela tem álcool Bastante álcool na sua composição E esse álcool vai acabar macerando essa malva aqui Então ela acaba liberando um pouquinho das propriedades dela Tando preparado aqui É só a gente colocar o extrato glicólico de amêndoas doces Eu vou utilizar 2% de extrato Então quando eu estou trabalhando com meio quilo Vai ser 10 ml Deixa eu colocar num dosador maior 10 ml de extrato de amêndoas doces Eu não estou usando o óleo de amêndoas Porque eu já vou usar o óleo de rícino Mas se você tiver dificuldade de encontrar o óleo de amêndoa O extrato de amêndoa Você pode usar o óleo de amêndoa Ele também vai fazer uma ação bem hidratante E o óleo de rícino Eu vou usar um 2% também Também 10 ml E agora aqui é só colocar a essência Eu vou usar uma essência de castanha do Pará Mas você pode usar qualquer essência da sua preferência Porque a essência ela difere disso do óleo essencial Ela só vai trazer cheiro aqui pro nosso sabonete Ela não tem nenhuma propriedade terapêutica Essa essência aromática Então pra essa quantidade aqui de base Nós vamos usar 15 ml E aqui do jeito que tá Já tá pronto Eu vou preparar as forminhas aqui E a gente já vai informar Então aqui eu vou Eu vou colocar na forma Se você Essa forma aqui Ela tem 60 80 gramas cada uma Então Como que eu faço Quando eu não conheço Qual que é O volume da forma Eu encho ela com água E despejo essa água Num copo medidor Assim Você vai saber A equivalência dela em ml Ali Vai ser praticamente O peso que o sabonete vai ficar Então Essas dicas Assim E informações Que ajudam muito No nosso dia a dia Eu tenho tudo isso Disponível Nas apostilas do curso Pra quem não conhece Ainda Tem as apostilas Do sabonete artesanal A 1 e a 2 Né Que traz Informações assim Bem ricas Sabe Que evita da gente Desperdiçar produto E desperdiçar Com uma compra De material Errado Né Então aqui 500 gramas De base Deu pra fazer 6 sabonetes Né Porque um pouquinho De perda É normal que dê Então agora Eu vou esperar Secar Isso aqui Depende da temperatura Ambiente O tempo que vai levar Né Geralmente Uma hora Duas horas Já dá pra desenformar Aí eu vou mostrar pra vocês Como que a gente pode fazer isso De forma que não danifique o sabonete Desenformar os sabonetes Eu vou fazer isso aqui Pra você ver Né Eu sempre eu abro assim A lateral das formas Pra que o ar entra Não sei se você consegue visualizar Que ele já Entra ar aqui Nas bordas do sabonete Já fica mais fácil Aí Algumas formas É preciso que você passe Assim a mão Eu não tô pressionando muito Eu só tô facilitando Pra que o ar Entre dentro da forma E o ar entrando O sabonete já sai Vê como ele tá soltando E com isso Você não amassa o sabonete Pode ver que ele fica Bem retinho Na parte de cima Que é onde Tá a beleza do produto Embaixo você ainda vai Colocar etiqueta Não vai aparecer Mas em cima É importante Que ele esteja assim Bem retinho Sem aquelas marcas De dedo Né Então essa É a melhor forma De se desembalar Depois que o ar entra Ó Daí só a parte Que gruda Na superfície da forma Você consegue Só assim Levemente Opa Você já consegue Tirar ele Né Olha Por isso que eu gosto Da malva Porque a malva Ela é bem levinha Como eu falei A hora que você Bate e tritura Ela Ela parece Um algodãozinho Então ela dá Esse ponto Ela fica Misturada Nem precisar Do ponto de mingau E ele fica Bonitinho Assim com um palitinho De dente Você contorna O sabonete Tirando essas Rebarbas Que ficaram Da forminha Né Ou Com a faca Mesmo Você pode Facilmente Dar esse acabamento Nele Ok Agora é só A gente deixar Secar Assim Eu deixo Ele erguidinho Assim Para que todo Sabonete Entre em contato Com o ar E facilite A secagem Por umas Oito horas Para depois Eu embalar em filme Plástico E colocar a etiqueta Ok Então é isso Muito obrigada Por acompanhar O canal Se você ainda Não é inscrito Se inscreva Se você não Acompanha Ainda lá Pelo Instagram Dê uma olhadinha Lá E participe Também Que tem muitas Informações Que eu coloco Primeiramente lá Inclusive dos vídeos Quando são lançados Tá Muito obrigada E até o próximo E até o próximo